E aí, mano, sabe onde eu tô? Tô em Hollywood, mano. Eu fui convidado pra interpretar, sabe quem? Aqui, ó. O Homem de Aço, mano. Já tô até com as maquiagens todas aqui, ó. Vou rodar aqui um longa. Um... Como é que chama? Um clássico, né, mano? Do cinema internacional, que vai ser Superman vs. Homem-Aranha. A treta finale. A treta finale. E olha quem tá do meu lado aqui, ó. Ninguém em nada, ninguém menos que ele. Peter Parker. Hã? A lenda, o mito. Vai ter uns invejosos falando assim, é? Esse aí é o Mário aí, que faz uns projetos sociais em Campinas, visita os hospitais aí, vai visitar as crianças vestindo de Homem-Aranha. Que Mário, mano! Esse aqui é a lenda, esse aqui é o grande ator do... Isso aqui não é filme, não, filho. É teste pra carreta furacão. Inclusive, se ensaiou, porque os caras ali aqui, ó, é exigente, viu? Segura aqui. Segura aqui. Ó, ó, ó. Ó, essa do seu tempo, ó. Ó, ó, aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Uh, 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 uh. Ó. Samba no pé aqui, ó. Ó, ó. Quero ver o que você tem aqui, ó. Ó, aqui, ó. Hã? Minha cobrinha aqui, ó. Ó, cobrinha, ó. Hã? Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Hã? Hã? Faz? Deixa eu ver esse. E aí, bestão? Pagou um pau? Ô, João, nem prestei atenção, cara. Os caras tão me chamando. Acho que eu passei. Boa sorte, cara. Até mais. Vai lá nesse trampinho fedor seu aí. Dá a baixaria na rua. Passa a vexame. Ganhar uma merreca e ficar com um dancinho aí pros outros verem. Ponto. Tô nem aí pra esse trampo também, mano. Tô igual o Biruliro. Tô cagando e andando aqui. Tô. E aí? É João da Nica. Eu vim pro teste de backing vocals. E aí? Passa aí. E aí? E aí? Obrigado.